Você tá fazendo o seu desenho e tá ficando bonito. Você desenha o cabelo, desenha o nariz, você desenha um olho também e a hora que você vai desenhar o outro olho, ele fica assim. Mas calma, calma, que isso é muito comum, tá? Quando você começa a desenhar, é muito comum você não conseguir fazer os dois olhos idênticos. Mas é por isso que eu vim com esse vídeo de hoje e te dar várias dicas de como desenhar os dois olhos exatamente iguais. Então já pega seu lápis e sua borracha e vem comigo aprender a praticar a desenhar. Mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo que é muito, mas muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer. E claro, você vai me ajudar na minha meta que nós estamos 1 a 20 mil inscritos e a gente daqui a pouco chega lá, hein? Então vem fazer parte dessa família J.U. Artis que eu tenho certeza que você vai começar a desenhar muito mais e aprender muita coisa aqui comigo, se você é novo aqui, tá bom? Agora chega de falar e vamos desenhar os dois olhos iguais. Vem comigo. Então vamos lá, galera, pra esse tutorial de como desenhar dois olhos e fazer com que os dois olhos fiquem parecidos um com o outro, tá? Tenho que começar a falar que qualquer pessoa desse mundo não existe ninguém perfeito. Então realmente o lado esquerdo do teu rosto ou o direito dele não é uma cópia exata dele mesmo, né? Então tipo assim, não é como se fosse um espelho. Tanto é que se a gente fazer uma montagem do nosso rosto juntando uma parte com ela mesma espelhada, o rosto vai ficar super zoado, não vai ficar bonito. Então por mais que o nosso rosto seja uma cópia do outro lado dele, não é uma cópia exatamente fiel. Então você tem que ter essa noção, porque quando você for desenhar, não vai ficar 100% igual. A não ser que você esteja fazendo um desenho digital e aí você só copia e cole, tá? Mas as dicas que eu vou dar hoje pra vocês vão ajudar vocês a fazer com que fique o mais parecido possível, o mais parecido que você conseguir, tá? Vamos começar com a primeira dica de todas, que é usar uma linha pra nos guiar. Essa é meio óbvia, mas pode ser que você não esteja usando, né? Então, uma linha horizontal. Horizontal lembra do horizonte do mar. É uma linha deitada. Então eu comecei com a minha linha horizontal. Muita gente já começa a fazer uma outra linha aqui em cima e começa a fazer o olho dentro dessa linha. Só que não, geralmente eu só faço uma linha horizontal mesmo e começo a fazer o olho daí, tá? Só dessa linha. Mas eu preciso falar pra vocês que vocês precisam conhecer qual é o lado que vocês têm mais facilidade. A gente tem facilidade pra desenhar de algum lado específico. Por exemplo, toda vez que eu vou desenhar um rosto, eu sempre começava com o lado direito, então eu tenho mais facilidade de desenhar o olho do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar pelo lado esquerdo. Por quê? Porque depois, com toda a sua facilidade que você tem pra desenhar o lado direito, você vai conseguir refazer aquele outro olho que você fez com a sua mão entre aspas defeituosa, com o seu lado defeituoso, né? Eu gosto de começar pelo cantinho dos olhos, tá? Por essa bolinha aqui assim. Ficou muito grande, eu vou dar uma diminuída aqui, tá, galera? Ó, então eu começo como se fosse um C, ó. Um C ao contrário, porque a gente tá fazendo primeiro o olho esquerdo, né? E aí eu já começo a pálpebra superior. Aí você usa a técnica que você quiser, o estilo que você quiser, mangar ou não mangar, isso é indiferente, tá? Por que eu fiz pelo menos a pálpebra superior? Porque a gente vai já fazer a outra. Essa é a outra dica que eu tenho pra você. Não faz primeiro um olho e depois faz o outro. Não funciona. Quer dizer, funciona, óbvio. Mas é muito melhor você fazer de pouquinho em pouquinho os dois olhos ao mesmo tempo. Porque assim você já vai poder ajustar as coisas ali na hora e vai ficar muito mais fácil, tá? Porém, eu fiz pelo menos a pálpebra superior pra me conseguir saber o tamanho do olho pra eu poder fazer o segundo. Então, o espaçamento entre os dois olhos é aproximadamente, quase sempre, tá? O tamanho de um olho. Por isso que eu já fiz a pálpebra superior, tá? E o que eu vou fazer? Agora aqui com o meu lado, meu lado favorito, o lado que eu sou bom, vamos dizer assim, que é o lado direito. Eu vou desenhar o que eu fiz aqui de forma espelhada, né? Uma dica que me ajuda muito é puxar a linha daqui. Tentar o mais reto possível. Pra tu não se perder. Ó, o que que eu posso ver? Já fazendo, eu vi que esse aqui, ele ficou mais inclinado aqui e desceu mais... Fez uma descida maior. Ó, aqui eu já fiz mais redondo. Porém, eu gostei mais desse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar esse. Apesar desse ser o original, né? Vamos dizer assim, o que eu fiz primeiro. Eu gostei mais desse formato. Então, eu vou passar pro outro, viu? Como você desenhando os dois, ao mesmo tempo, você consegue ver esses detalhes bem... Bem na caruda, assim, ali na hora, sabe? Porque se eu desenhasse o olho inteiro, talvez eu não fosse perceber essa diferença aqui, né? Agora, vou fazer a pálpebra inferior. E a outra também. Sempre comparando com a própria que tu desenhou ali, né? Desenhar é um grande jogo de comparação de tamanhos, tá? Você vai estar sempre comparando tudo com tudo, tá? Pronto. Feito isso, a gente já tem, pelo menos, o formato ali do nosso olho. Agora, a gente vai pra uma área bem importante, tá? Que a gente já vai desenhar a íris do olho. Eu vou fazer a íris bem centralizada. Então, o olho bem aqui no meio, pra ensinar vocês, tá? Mas essa é uma parte que vocês têm que prestar bastante atenção. Porque, por exemplo, se a íris estiver aqui... Ou, por exemplo, se a íris estiver aqui e o olho estiver olhando pro lado... As distâncias têm que ser equivalentes, tá? Por exemplo, a distância daqui tem que ser parecida com aqui. E a distância daqui tem que ser parecida com daqui. Então, você tem que medir as duas distâncias da parte branca aqui do olho, pra não ficar vesgo, tá? A não ser que você realmente queira desenhar uma pessoa extrábica. Aí, tudo bem, óbvio, né? Mas essa é uma dica aí que fica pra você que é girar os olhos do seu personagem sem que fique esquisito, tá? Sempre medindo as laterais. Como eu vou fazer um olho centralizado, ou seja, olhando pra frente, olhando para mim mesmo, né? Eu estou desenhando o olho que vai estar olhando diretamente para mim. Eu vou fazer bem no meio. E o que eu vou fazer? Medir, ó, a distância daqui tem que ser mais ou menos a mesma. Óbvio que quando é centralizado fica mais fácil, né? Porque a única coisa que você tem que se preocupar é com esse lado, com esse lado, com esse lado, com aquele lado. Feito isso, eu vou fazer uma pálpebra, tá? Vou, obviamente, começando do lado esquerdo, que é o lado que eu tenho menos facilidade. Eu vou seguir mais ou menos a pálpebra superior ali pra não ficar muito esquisito. Então, ó, eu tô fazendo essa mesma curva aqui. Aqui, vocês podem ver que eu dei uma alongada pra cima, né? Eu não desci tanto como é realmente a pálpebra, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vocês viram que esses detalhezinhos bem pequenininhos faz total diferença, tá? Porque é isso que vai dar a fisionomia pro personagem de vocês. Vou fazer a pupila do Zó dentro do olho. Preste atenção de pôr bem dentro do olho mesmo, tá? Bem no meio, centralizar bem no meio pra ele não ficar esquisito. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Só que antes disso, eu vou fazer a marcação do dorso do nariz aqui, ó, tá? Só pra gente... Só pra não ficar tão esquisito, tá? Eu gosto de fazer o dorso aqui do nariz, que ele seria o nariz aqui e o resto do rosto, tá bom? Agora a gente vai fazer a sobrancelha. A sobrancelha, ela vem da linha do dorso até o final, tá? Óbvio, se tivesse o rosto todo aqui, você poderia medir através do nariz, poderia fazer todas essas medições, mas aqui não tem que estar desenhando um olho, né? Então eu vou começar com o meu lado problemático. Vou fazer uma sobrancelha que me agrade e eu vou fazer de tudo pra conseguir fazer a mesma coisa do lado. Do outro lado, tá? Só que com o detalhe de que eu vou fazer a parte inferior da sobrancelha. Ela que vai ditar toda a sobrancelha, tá? Então primeiro eu vou fazer a parte inferior desse lado e inferior desse lado. Assim, ó, seguindo mais ou menos a linha aqui. Quero fazer uma sobrancelha mais reta, não tão maquiada, quero uma coisa assim. Agora eu tenho que vir fazer a mesma coisa no outro lado. Sempre medindo, ó. Ela começa um pouquinho depois do início da sobrancelha, então vai começar um pouquinho depois do início da sobrancelha. Ela termina mais ou menos aqui, então ela vai terminar mais ou menos aqui. Sempre medindo. Como eu falei, desenhar é um grande jogo de medição de tamanho. Agora eu vou fazer a parte de cima da sobrancelha. De um lado. Pode até fazer uma coisa assim. Pode até seguir as linhas daqui, ó. Pra não se perder. E eu faço muito isso. Essa técnica que eu tô passando é pra você que já tá mais avançado, tá? Não que você que tá aprendendo agora, agora, tipo, do nada começou a desenhar, né? Porque eu já... pode ver que eu não usei todos os formatos pra fazer um olho. Eu já comecei meio... porque eu já sei como que se faz, entendeu? Então é mais intermediário mesmo essas técnicas. É mais pra facilitar mesmo pra você, tá? E pronto, agora a gente conseguiu fazer dois olhos bem parecidos. Agora eu só vou finalizar botando cílios, vou botar umas sombrinhas e tal. Eu vou dar uma apagada aqui de leve pra eu poder finalizar. O desenho ficou assim, galera. Esse que eu acabei de desenhar junto com vocês. E os dois olhos, os dois tão bem parecidos, bem próximos um do outro. E realmente parece de uma pessoa só. Óbvio que não está perfeito, mas como eu falei, nem todo o rosto é exatamente igual dos dois lados, né? Mas no final das contas, ó, eu fiz o tipo de sobrancelha igual, tudo igual, usando essas técnicas que eu acabei de passar pra vocês. Aqui eu fiz um esboço rápido de uma personagem qualquer aqui. E aí a gente vai aplicar de novo o que eu acabei de ensinar pra vocês. Parte número 1, a linha horizontal. Como aqui eu desenho o rosto por completo, essa já é a linha do meio do círculo. Inclusive, se você não sabe como desenhar o rosto como eu fiz aqui, tem o tutorial, vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Tem um milhão de tutorial aqui no canal pra você já aprender junto comigo a desenhar, tá bom? Bom, basicamente, ó, a linha horizontal já tá aqui. E, às vezes, pode acontecer dessa linha não fechar direito onde eu quero o olho, então eu faço um pouquinho mais pra baixo, não tem problema, tá? Aqui, como tem o rosto, a gente pode se guiar também pelo tamanho do nariz, tá? Ó, pra fazer o espaçamento. E aí eu começo o lado esquerdo, que é o lado que eu tenho menos... Ó... Menos habilidade, menos técnica. E aqui já começo com o outro. Como aqui tem o nariz pra fazer a separação, eu não preciso fazer o olho inteiro pra começar a fazer o outro, né? Então, eu já posso realmente fazer de pouquinho em pouquinho, faço um pouquinho aqui. É um olho bem gordinho, bem grandão, tá? Esse aqui já não é tão realista, tá? Ele é mais cartoon mesmo. Aí eu avalio, ver se tá parecido aqui, ficou parecido. Volto pro lado esquerdo, que é o lado que eu tenho menos facilidade. Volto. Viu? Por isso que é bom começar com o esquerdo, com o que tem menos facilidade, porque daí fica muito mais fácil pra você conseguir arrumar o lado em que você tem mais habilidade, né? Agora faço a íris de um lado. Do outro lado. Agora a sobrancelha, vindo daqui do dorso. Vindo do dorso. E pronto, ó. Consegui fazer dois ordens iguais usando as dicas que eu passei, né? Agora aqui você poderia finalizar o desenho do jeito que quiser. Se quiser terminar com uma caneta, dá pra terminar. Se quiser terminar sombreando, também dá. E eu vou terminar com uma caneta, pra fazer um pouco diferente do outro dessa vez. Tchau, tchau, tchau. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e das dicas que eu dei aqui pra você. Se você não conseguiu ainda, continue praticando que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Desenhar é prática. Como qualquer exercício, você precisa praticar, praticar. Você precisa treinar, treinar pra você conseguir chegar no resultado que você quer. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que com certeza eu vou responder você. E também, se tem alguma ideia de vídeo ou de coisa que você gostaria de aprender, também comenta aí que eu vou adorar ter ideias novas aqui pro canal. Agora estão saindo vídeos todas as terças e quinta-feiras, às 18 horas aqui. Então, toda semana, terça e quinta, eu espero você aqui. E fique de olho, hein? Aperta aí no sininho também pra notificar você quando tem coisa nova. Porque vejo quando eu posso, sei lá, vir fazer uma live aleatória aqui. Eu estive pensando, que tal eu fazer uma live desenhando vocês, hein? Eu acho que é uma boa ideia, né? Mas isso só vai acontecer se você estiver inscrito. Então eu conto com você. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho